Olá! Eu não sei por que raios eu sempre começo, os vídeos falando olá, sendo que o canal é Gabi 18. Eu tô meio doente, não é doente terminal no CTI com câncer, é só doente, tipo, gripada. E na verdade já era pra eu estar melhor, só que eu não comecei a tomar o remédio até agora, porque eu não gosto de tomar remédio, eu sou do tipo que tá com dor de cabeça, tá reclamando o dia inteiro que tá com dor de cabeça, mas que só vai tomar o remédio quando eu tiver com tanta dor, tanta dor, que eu tiver, tipo, vegetando no sofá, com boca aberta, e eu só vou tomar porque alguém vai enfiar na minha boca, eu não vou poder fazer nada, porque eu vou estar vegetando. O único tipo de remédio que eu tomo, e geralmente eu tô sempre dopada dele, antialérgico, porque eu sou a pessoa mais alérgica da face à terra, então eu tô sempre, sempre não, vai, 98% do tempo dopada de antialérgico. É por isso que eu sou desse jeito, provavelmente se eu não fosse dopada de antialérgico o tempo todo, eu serei uma pessoa bem chata. Eu acho isso, porque eu não sei como é que sou eu sem antialérgico. Acho que eu não existo. Minha existência some. Eu devo virar um grande buraco negro e engolir a terra sem antialérgico. Não sei. Uma das primeiras coisas que eu faço quando tô doente é ficar irritada com o mundo inteiro. A minha irritação vai variar de acordo com o grau de doença, digamos assim. Quando eu tô muito doente, eu acho que tá tudo tão merda, eu acho o mundo num lugar tão horroroso, pessoas começam a achar graça de mim. E eu fico mais puta ainda. Porque eu sábio, porque nem eu me aguento. As pessoas quando elas são doentes, elas têm a tendência de sempre se fazerem de vítimas o tempo todo. E elas usam a doença delas como desculpa pra absolutamente qualquer coisa. Gabriela, por que você não apagou a luz da sala quando saiu? Ah, eu tô doente. E você pede pros outros fazerem as coisas pra você o tempo todo. E você sempre faz aquele teatrinho de você tá 36 vezes pior do que você realmente tá, só pra todos sentirem pena de vocês fazerem as coisas por você, ou então você não precisar fazer as coisas. Todo mundo sempre faz isso. O negócio é que além de eu fazer isso, eu fico tão ansiosa pra melhorar, porque eu detesto tanto ficar me sentindo doente, que eu começo a fazer as coisas como se eu já estivesse boa. Tipo, sair correndo com o cabelo molhado, sabe? Essas coisas que a sua mãe te diz pra não fazer. E eu sempre pioro. Eu sempre pioro. Porque eu fico com essa ansiedade de melhorar, eu acabo piorando. E junta a minha vontade de querer tomar remédio no menor tempo possível, com essa minha vontade de melhorar, que acaba piorando as coisas. E eu geralmente fico doente muito tempo. O que me faz ficar me fazendo de vítima durante muito tempo. Tem uma hora que você vai se fazer de vítima e as pessoas vão cagar pra você, porque você já tá doente há muito tempo. E aí você tem que exagerar cada vez mais também. Um dia desses, eu tenho certeza que alguém vai me internar no CTI, porque eu vou estar, sei lá, com o nariz entupido. Vocês já perceberam que comida de gente doente é muito melhor do que a comida que você come normalmente? Quer dizer, eu adoro sopa. Então eu não me incomodo nada de ficar me alimentando basicamente sopa. Principalmente aquelas sopas saquinho, que são 17 maravilhas do mundo. Sete menor. Oitava. Bom. E gelatina. Gelatina também é uma comida de gente doente. É muito bom. Até gelatina do hospital é bom. Eu nunca comi uma gelatina que não fosse boa. E a parte legal é que as pessoas, elas sempre vão te trazer várias comidas gostosas que elas sabem que você gosta. Porque elas dizem que você tem que se alimentar. E, sinceramente, eu não vejo muita desvantagem em estar doente, além de você se sentir mal. No final, se estar doente é muito melhor pra você. E eu comprei um celular novo. Sim, eu comprei um celular novo. E agora eu tenho acesso à internet. E agora eu fico twittando do meu celular novo. E agora eu tô agitando do meu celular novo. Ele foi 50 reais. E o que eu achei até caro. Pra um celular meu. Porque eu vou quebrar. Algumas pessoas perguntaram qual era o nome do meu celular antigo. Algumas pessoas perguntaram qual era o... O que eu tava falando? Algumas pessoas perguntaram qual era o nome do meu celular antigo. Nome não, nome não. Modelo. Algumas pessoas... Puta que pariu! Não sai a frase! Algumas pessoas perguntaram qual era o modelo do meu celular antigo. Ele era o Nokia 2660, eu acho Mas ele foi embora E se vocês tiverem algum joguinho legal Deixem um comentário aqui Porque eu quero colocar vários joguinhos no meu celular novo O Francis também pediu um beijo Eu tô devendo um beijo pro Francis desde o outro vídeo Beijo, Francis E aproveitar e fazer um pouquinho de propaganda do canal dele Que eu vou deixar por aqui Já sei, eu vou deixar o canal do Francis aqui no meu nariz E... Entrem lá E se inscrevam no canal dele É um dos meus jogueiros favoritos, eu adoro Francis Adeus Melhoras pra mim